Me ensina a viver Me ensina a viver Eu peço por favor A você eu confio Todo meu amor Me ensina Você leva maldade nos olhos Isso te faz mal Sentimento apertado no peito Fora do normal Aquele tempo que você viveu não vai mais voltar Vai voltar Mas até hoje o sentimento Vem te torturar A vida segue em frente E é Deus quem mostra o caminho Então passe a refletir Você não está sozinho Deus abriu as portas Basta você querer O que eu quero pra mim Eu desejo a você Deus abriu as portas Basta você querer O que eu quero pra mim Eu desejo a você Me ensina a viver Eu peço por favor A você eu confio Todo meu amor Me ensina Me ensina a viver Eu peço por favor Eu peço por favor A vida Eu confio Eu confio Todo meu amor Me ensina Me ensina Me ensina Me ensina Eu peço por favor 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 Eu peço por favor